Carrinho forte e cheitoso Meu carrinho arrolador e mimoso Como a verce do meninho Meu carrinho cantareiro O de xogo e cabezalla Coa puntinha da navalla Pulidor da minha mão Sempre o faço, sempre juntos Axas tripas e axas flores Cantemos nossos amores Sin sair do nosso chão Meu amor de carreteiro Meu carrinho O do eixo da meneiro E os canixos de sanguíno Lévame meu carrinho Por a veiga terra nosa Que a miña e a alma saudosa Longe de ela non se afai Lévame por onde escute A fala doce sentida Entre mi corda prendida No colo da miña naí Vermelho leva cuidado No colo da meneiro Que pode cair tumbado No colo da meneiro No colo da meneiro A xuga da meneiro E dígas irmãs que a topes Que na alma dunho menteiro O estado do jo carreteiro No colo da meneiro No colo da meneiro E dígas irmãs que a maldita Marelo tira con xeito E a modinho Que hai que andar moi o dereito Coeixo do meu carrinho O do eixo da meneiro E os canizos de sanguíno Meu amor de carreteiro Meu carrinho cantareiro Meu carrinho Meu carrinho cantareiro Meu carrinho cantareiro Amém.